Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje testezinho pra vocês aqui da nova implementação de mais um game, né? Que veio aí a implementação oficial do FSR 3, My Stream Generation, aqui pro Lords of the Fallen, tá? Um jogo aí que recebeu inúmeros updates desde o seu lançamento. Teve alguns probleminhas, ainda tem alguns probleminhas, sinceramente, tá pessoal? São mais de 30 updates, mas eu acho que esse aqui foi o maior até agora. E vamos conferir isso aqui no vídeo, se vai dar fluidez, se vai ter um desempenho legal também. Já conferi tudo nesse vídeo aqui. Se você gosta do conteúdo, já vai deixando aquele likezinho maroto pra ajudar na divulgação. Muito importante o seu like, tá pessoal? Se inscreve aí no canal também e se embora aqui pro vídeo, vamos ver essa peripérsia aí. Vamos lá. E bom pessoal, antes de a gente começar aqui o teste no Lords of the Fallen, você vai encontrar a configuração do FSR 3 aqui no menu principal, tá? Que é a AMD FSR somente, mas não aparece aqui o Frame Generation pra gente habilitar. Pelo que eu tava vendo, né? O Frame Generation tava dando alguns problemas de crash, algumas imperfeições aí, né? Por isso que eles tiraram do menu principal. Mas tem como você habilitar ele novamente, eu vou fazer isso. Só que é numa configuração aqui da Steam mesmo, né? Você vai ter que colocar um comando lá pra fazer com que habilite o Frame Generation, tá? Senão não vai aparecer aqui no menu principal caso você atualizou o jogo pra última versão, beleza? Pra habilitar o Frame Generation, pessoal, você vai precisar de um comando aqui na Steam. Eu acho que tem como fazer na versão alternativa também esse comando, né? Eu acho que depois se você criar um atalho e colocar esse comando na frente, eu acho que funciona também. Mas como o meu aqui da Steam, eu vou testar no da Steam, né? Clicando no jogo aqui em propriedades, né? Essa abinha geral aqui, você vai vir aqui em opções de inicialização e vai colocar esse comando aqui. Traço FSRFG. Só colocar esse comando aqui, fechar e abrir o jogo novamente. Ele vai inicializar e você vai poder trocar, desligar ou ligar o Frame Generation. E vamos ver como é que tá funcionando isso. Vamos lá, galera. Estamos aqui então no game já. Com vocês, eu tô utilizando uma placa da NVIDIA hoje. É a 3070, né? Vou mostrar as confins aqui gráficas. Por enquanto, a gente tá na resolução Quad HD e utilizando aqui nem o método de upscale ainda, tá? Nem DLSS, muito menos o FSR3 aqui. Você pode ver que a geração de quadros já apareceu aqui pra mim, tá? Já apareceu aqui pra mim. A gente pode desligar ou ligar, né? Devido a esse comando que a gente acabou de colocar. E os gráficos estão no Ultra aqui. O jogo tá pegando uma taxa de 105, 89 FPS, o que já tá muito bom. Além da opção Ultra, tem a opção Cinematic, tá? Mas é uma opção que pesa bastante. O Lords of the Fallen, apesar dos updates que teve, galera, né? Desses mais de 30 updates, ele ainda tem muitos stutters em algumas partes, tá? Eu não sei se ele compila shader por fora. No menu ele compila um shader cache, mas é bem rápido. Eu acredito que seja shader cache compilando por fora, né? Mas algumas partes ainda tem um gargalinho, tá? Principalmente no descanso celeste aqui, onde você vê que o desempenho cai bastante, tá? Cai bastante mesmo. E vamos começar a testar, então, aqui os upscales, tá? Então, pessoal, a gente vai ligar aqui, então, o FSR3, tá? Vamos ligar ele aqui. Você pode utilizar ele também na resolução nativa, o que é bem legal, tá? Deixa eu confirmar aqui. E vamos ver, né? Você consegue utilizar na resolução nativa aí. Você não vai ganhar desempenho em si, mas vai melhorar o antes serrilhado. E, pelo visto aqui, né? A gente tem uma certa instabilidade. Uma instabilidade. Mas isso acontece no Lords of the Fallen, tá? Talvez não seja por causa do FSR em si, mas ele tem uns probleminhas bem complicadinhos aqui de framerate. Apesar desses updates que teve, né? E algumas instabilidades. E isso é pior em AMD, tá? Em AMD ele roda bem pior, pelo que eu testei aqui, sinceramente. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que tá a escala nativa do FSR3. O termos de serrilhado tá legal, rapaziada. O termos de serrilhado aparenta estar bem legal. Vamos ativar o frame gen? Pra gente ver se dá algum bug. Porque ele já não tá habilitado no menu, porque tem alguns problemas, né? Pelo que o pessoal reportou. Mas vamos ver aqui. Geração de quadros está ligada agora. A gente tava com cinquenta e poucos frames, né? E agora fomos pra noventa e sete. E temos fluidez, viu? Temos fluidez. Ó, eu vi que deu uma piscada na tela aí agora. Pode ser que seja algum dos problemas relatados pela comunidade, né? Talvez dá uma bugadinha no gráfico e tal. Mas só que a gente teve um aumento considerável aqui de desempenho. Eu gostei da fluidez. Ficou boa. Ficou bem boa. Só de você poder usar o FSR3 nativamente já é um ganho legal, né? Ó, tá vendo? Mais uma vez uma piscada ali na tela de texturas, tá? Então eu acho que eles desativaram essa opção de frame generation por enquanto, ó. Mais uma vez. Não sei se tá dando pra ver no vídeo. Depois vocês voltam. Deixa um pouco mais lento. Mas tá dando umas piscadas quando eu liguei aqui o frame generation, tá, rapaziada? Apesar de dar a fluidez. E aparenta ter uns bugzinhos, hein? Aparenta ter uns bugzinhos. Infelizmente. Vamos colocar ele no qualidade aqui? Ver como é que fica o FPS. Colocar aqui então o nosso querido FSR em qualidade agora, tá? Aumentamos pra 130 frames. Vamos dar uma andadinha. Deixa eu trocar pro umbral, né? Umbral é mais complicado porque é aqui que o FS cai bem, viu? Quando você tá no umbral, ó. Vamos ver. FSR 3 em qualidade. Com o frame generation ligado, tá? É no umbral você vê que a estabilidade é bem... Bem mais complicada, né, rapaziada? Aquele gargalinho brabo aqui já. Principalmente no descanso celeste, né? Esse local aqui. Local seguro, né? É o principal local seguro, então... Eu tenho mais instabilidades do que outros locais pelo que eu joguei, né? Vou dar uma andadinha fora daqui pra ver como é que tá. Tô vendo que o frame time não ajuda nem um pouco, né? É tão ligado, né? Apesar desses bugzinhos que teve, né? O pessoal tá falando que esse frame já tá dando crashes também, tá, pessoal? Então tem que ficar bem ligeiro aí que tá dando uns crashzinhos marotos. Bom, aqui na ponte do descanso celeste, tamo pegando uns cento e poucos frames. Aqueles bugzinhos que a gente já conhece das partículas do FSR, né? Aqui já é apresentado isso. Quando eu coloquei no qualidade, tá? Tá meio que uma áurea ao redor do personagem, nas partículas, né? O que é? Um efeito colateral no normal aí. Mas em termos de fluidez tá muito bom. Apesar desses glitch aqui que deu aí na tela, tomara que não crache, né? O pessoal tá reclamando de crashes, mas aparentemente está ok. Bom, e eu vou testar com vocês também o mod, pessoal. O mod do FSR3 que eu tenho aqui instalado pra ver se, né, se fica legal também, se dá uma melhorada. Porque aqui com o mod eu posso separar também o upscale, né? Posso utilizar o DLSS mais o frame generation. E só não me engano tem como utilizar com o DLA também, que vai ficar show de bola, tá? Deixa eu trocar pro nativo aqui de novo, só pra gente ter uma comparação. Suavização nativa, frame gen ainda ligado, tá? Estamos aqui em 85, 84 frames. Tá bom, né? Tá muito bom. Tá muito bom. Você viu que ele deu outra piscada ali na tela de novo, tá? Mas, de resto aqui, até que tá fluindo bem. Tá fluindo bem. Infelizmente, o frame gen do próprio jogo ainda não tá ok. Por isso que a gente tem que ligar naquela opção, né? Fazer aquele comando pra fazer funcionar. Mas, com certeza, com mais atualizações, eles devam implementar nativamente no menu, quando tiver corrigido, né? Acredito eu. E aí, meu nobre? Mas, eu vou usar o mod agora, pessoal. Vamos ver se fica legal também. Ou até mesmo se fica melhor, tá? Vamos ver. Bom, pessoal. O mod que eu vou usar aqui vai ser o mod do Luke FZ. Ela é uma versão antiga já, mas funcional. Eu tava utilizando ela antes, funcionava perfeitamente. Acredito que ainda funcione. Eu vou até deixar no comentário fixado esses arquivos pra quem quiser utilizar, porque ele vai vir com um batizinho. Esse batizinho, você vai iniciar o jogo por ele, porque ele vai forçar o jogo a iniciar no modo offline, tá? Porque, como o jogo usa anti-cheat, né? Você usar o mod, você toma ban. Então, você vai usar esse bat aqui pra iniciar o jogo offline, tá? Eu vou copiar todos esses arquivos aqui, basicamente. Clicar em copiar. A pasta que você vai ter que colocar é a pasta LUTF2, binaries, o I64 é onde que se encontra o executável principal do jogo. Só você colar aqui e executar o bat, tá? Vou clicar duas vezes nele, vai abrir o CMD do FSR 3 e o jogo vai ser iniciado. Pelo menos aqui funciona pra mim dessa forma, tá? E a gente vai conferir se o modzinho roda melhor, né? Vamos lá. E bom, galera. Entrei no jogo aqui agora, tá? Agora a gente vai utilizar aqui o DLSS. O modo DLA, né? Que é o modo nativo. E agora apareceu também a opção de frame generation aqui pra gente. Conforme a gente foi utilizar o mod, né? Agora ele aparece aqui pra gente ligar, certo? Se você deixar ele desligado, a HUD fica quebrada, fica tremendo, né? Como vocês já sabem aí. A gente tá utilizando aqui em torno de 87 frames, né? Utilizando aqui o frame generation. Tá bem de boa ainda. Estamos no umbral. Você vai correr de mim mesmo? Vamos lá. Eita boba da peste, hein? Aí não dá, hein? Come. Rapaz, opado. O bicho tá aguentando, hein? Homens. Mas, basicamente, isso aqui. 84. Vamos lá no descanso celeste, rapaziada. Pra ver como é que fica lá. Bom, voltamos para o descanso celeste aqui. Onde a gente tem um pouquinho mais de instabilidades. Mas eu tô vendo aqui que tá legal, cara. O DLA, cara, eu acho bem melhor que o FSR, tá? Vou falar pra vocês. O upscale da NVIDIA, na minha opinião, você sai muito melhor, tá? Até quando não chega o 3.1, né? O 3.1 da AMD tá sendo bem promissor. E, aparentemente, vai ser bem promissor. E vamos ver se chega aqui nos pés, né, cara? Mas veja bem, rapaziada. Pegando 86 frames que tá muito bom. Tá? Tá muito bom. O DLAzinho. Vamos colocar agora o DLSS aqui em qualidade. Dar um qualidade aqui agora. Junto ao Frame Generation. E temos ainda a fluidez. A fluidez de 124, que agora tá muito melhor. Como o meu monitor é 144 Hz, né? Então, fica bem melhor. Bom, com o mod aqui, pessoal, eu não reparei aqueles glitches que estavam tendo na implementação oficial do Frame Generation. E dá uma piscada na tela. Pode ser que eu não tenha percebido aqui. Por isso que eu não tenha percebido, mas... Depois vocês comentam aí. O que vocês acharam. Mas, assim... Tem uns probleminhas de ghosting. Assim como tem no FSR3, né? Mas poder usar o upscale do DLSS, DLA, mais o Frame Gen, pra mim, fica bem melhor. Pra mim, fica muito bom. E lembrando, com o mod, você pode usar o DLA com a placa da AMD também, tá? Então, isso é muito bom. Pode utilizar a plaquinha da AMD e colocar no DLA. Ele vai aparecer pra você colocar e ligar o Frame Generation, tá? Parece que deu um pouquinho mais de... Estabilidade no jogo. Tava tendo uns stutters, né? Só que eu acho que isso aqui é em The Shader, tá? Isso é em The Shader que compila por fora e não aparece, né? Ele finge que compila no menu, mas não compila em si. Mas, galera, sinceramente, queria que vocês testassem aí. essa nova implementação pra ver o que vocês acharam, tá? Depois, testa com o mod também. O que vocês acharam? Será que vocês acham que o mod fica melhor ou não? Eu curto mais o upscale da NVIDIA. Sinceramente, eu jogaria mais com DLA e mais o Frame Gen tranquilo, tá? Pelo que tá dando aqui, eu não vejo muitos bugs. Só se eu reparar muito bem, eu vejo um Ghost no personagem, tá? Mas, aparentemente, o mod do Frame Generation tá melhor que a implementação oficial, porque, né? Até mesmo que a gente tem que fazer essa gambiarra pra habilitar no menu. Por isso que eles já não colocaram oficialmente ali no menu, porque tem problemas, tá? Então, conforme for atualizando, se tiver uma atualização legal, aí eu trago pra vocês, pô. Umbralzão tá lotado. E no umbral, né? é onde tem mais instabilidades, viu, rapaziada? Essa troca de mundos, né? Dá um pouquinho mais de instabilidade no game. Meus rapazes, vem a cá. Eita! Quer mais, né? Acabou a gameplay, acabou. Acabou a gameplay. Então é isso, rapaziada. O que vocês acharam aqui dessa implementação, né? Do FSR3 no Lords of the Fallen? Chegaram a testar? Lembrando que esse update é 1.5, tá? É o último que saiu aí recentemente. E assim, né? Veio a implementação do FSR3, dá pra usar de forma nativa. Ficou bom, ficou legal. Só que agora a implementação do Frame Generation oficialmente, né? Ela tá escondida, porque tá tendo alguns probleminhas aí. Então, se você quiser utilizar o Frame Gen, eu recomendaria você utilizar esse mod, né? Até que eu deixei pra vocês aí no comentário afixado, tá? Então, comenta aí o que vocês acharam. E se gostou do vídeo, obviamente, deixa aquele likezinho maroto pra ajudar na divulgação. Seu like é muito importante, faz com que o YouTube divulgue o vídeo pras outras pessoas. Se inscreve no canal também se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade a respeito dos jogos e também emuladores em geral. Gostaria de agradecer aqui aos membros do canal que contribuem financeiramente pra eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo. Agradeço de coração aos membros. E se você for adquirir alguma coisinha ali na Amazon Brasil, AliExpress ou até mesmo no Autoshop, utilize meus links aqui na descrição ou do comentário fixado que ajuda demais aqui o canal também, galera. Dá essa força aí pra gente. Então é isso. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Fui! Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho